Quem tem festa de gado, faredão na roça e mulher pra dançar colado Quem tem festa de gado, hoje tem mão no chão, vaqueiro volta no chão DJ o Tchau, bravo, burra! E a galera, hoje vai ser limite, já preparei o frizz, é farra no meu caminhão No traje de vaqueiro, bota cava no celular, hoje nem a pau, eu durmo só no meu colchão As garotas bebem, descem até o chão, primeira letra dançando um fozinho Assim não volta, sobe o fureirão, pra queirada é boa, só prestar assim Tem festa de gado, faredão na roça e mulher pra dançar colado Quem tem festa de gado, hoje tem mão no chão, vaqueiro volta no pegado Quem tem festa de gado, faredão na roça e mulher pra dançar colado Quem tem festa de gado, hoje tem mão no chão, vaqueiro volta no pegado Marulhando todo o estado do Pará, ele mesmo, o Gilbrabo Quem tem festa de gado, faredão na roça e mulher pra dançar colado Quem tem festa de gado, hoje tem mão no chão, vaqueiro volta no pegado DJ, DJ, o Gilbrabo, porra! E a galera, hoje vai sem limite, já preparei o freezer, barra no meu caminhão No traje de vaqueiro, volta a cava no celular, hoje nem a pau, eu durmo só no meu colchão As garotas bebem, descem até o chão, primeira letra dançando um fozinho Assim não volta, sobe o fureirão, pra queirada é boa, só prestar assim Hoje tem festa de gado, paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado, hoje tem bolho no chão, vaqueiro voltando pegado Hoje tem festa de gado, paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado, hoje tem bolho no chão, vaqueiro voltando pegado Marulhando todo o estado do Pará, ele mesmo, o tio brabo Hoje tem festa de gado, festa de gado, festa de gado Tchau, tchau